Olá e sejam bem-vindos de volta para o terceiro jogo da décima jornada da segunda divisão da LPCS Liga Portuguesa contra Strike Pronto a frente temos XF Iberia contra Team Undyne E o mapa é inferno, não é nada, é Nuke Incrível, por incrível que pareça é Nuke Vamos ver o mapa Nuke É verdade NCS Nacional Raven Eu estou estupefacto Eu ainda estou a olhar para aqui para o mapa a ver se XF não vai trocar Porque realmente vermos um Nuke Enganaram-se Ou enganaram-se a vetar ou qualquer coisa assim Porque vermos um Nuke é realmente muito estranho Ainda assim vai ser mesmo esse o mapa que vamos ter entre esta equipa da XF Iberia Que relembro, só perdeu ainda um jogo na Liga E depois temos do outro lado a equipa do Zandame Que está mais uma vez par a Liga com a equipa do XF Iberia No fundo da tabela, não é? É verdade É o contraste É, temos o primeiro e último lugar a disputar então 3 pontos Obviamente que os I-Shield ainda vão ter que jogar Os Zandame podem colar com 12 pontos aos Bulls E portanto obviamente que também dependerá da exibição dos I-Shield Para já vamos acompanhando XF Iberia e Andame Como tu referiste primeiro contra o último classificado Os Zandame que têm apresentado Óbvias melhorias com a entrada do Suca e do Cache Mas a verdade é que só conseguiram para já E eu digo só porque esta acaba por ser uma equipa bastante interessante Três vitórias Poderão chegar agora à quarta Mas encontram para mim a equipa mais forte desta segunda divisão Que é a XF Iberia Portanto será um desafio muito grande Para a equipa dos Tim Andai Mas é assim que se evolui É a jogar contra boas equipas e os bons jogadores Exatamente E obviamente a classificação a refletir E a ser um reflexo autêntico De que esta equipa da XF está realmente muito bem lançada E até agora Até ao momento Está farta de dar provas Que é mesmo A possível melhor equipa que termos nesta segunda divisão Sim E é uma equipa que estou Obviamente estou a falar por antecipação Mas não me parece que a XF Vá perder o primeiro lugar desta segunda divisão E estou curioso Sobre a prestação desta equipa na primeira divisão Porque aí realmente encontrará jogadores muito mais experientes Que já têm muitos anos de CS Não só de CS gol Mas outras versões do Counter Strike E portanto Acabam por ser a nova geração A mostrar que realmente Temos talento aqui em Portugal E depois Quando chegarem à primeira divisão Porque tenho quase certeza que esta equipa da XF Iberia Vai conseguir isso Sem grandes dificuldades Pelo menos nesta etapa a regulamentar Até que ponto é que eles conseguem Realmente bater-se contra Kicks, Offsets, Bacon, ASPs Panthers Qualquer uma dessas equipas Portanto Será mesmo muito interessante Ver o progresso destes jovens jogadores Sim E acaba por ser um pouco como tu dizes E também repara Os próprios jogadores desta equipa da XF E é sabido Que eles não estão a treinar Tão assiduamente quanto deviam E obviamente Quando passarem para a primeira divisão O ritmo vai ser completamente diferente E eles vão ter que se adaptar De uma melhor maneira Então às adversidades que vão encontrar As equipas Como tu disseste E bem São muito mais fortes Aparentemente na primeira Ainda assim Ainda que a equipa da XF Se tenha destacado E muito destas equipas Da segunda divisão Creio que vão encontrar Muitas dificuldades E ainda não estão A 100% preparados Para enfrentar a equipa Da primeira divisão As equipas Como tu disseste Qualquer uma delas Vai ser aqui um grande desafio A verdade é que O jogo vai então live Vamos para dentro do servidor Com estas equipas Penso eu É verdade Vamos então acompanhar O encontro Entre XF Iberia E Andaime Primeiro e último Classificado Respectivamente Em mapa Nuke Começa a equipa Dos Andaime A atacar Como terroristas E a equipa Ok Está tudo bem Está tudo Está Siga Estava ali a ler o chat Parecia que tinha havido ali Pedido para reiniciar Mas não É mesmo Ronda de pistola Louro já Disparar algumas balas Para a rampa Acaba por não encontrar Nenhum Nenhum tipo de vantagem É o Slacks Que arranca Imediatamente a cabeça Ao suco O Mariado Conseguiu fazer ali A treia do Jeip A dar a nova vantagem Para a equipa Da XF Iberia Mas o Bombsite Está a ganho O Jeip consegue Levar mais um jogador Nesta feita O Badzi E agora Retake De 4 para 2 Vantagem numérica Para a equipa Da XF Iberia E uma Uma vida complicada Para os jogadores Do Zandem Já serem spotados Os dois jogadores E portanto A partir do momento Em que sabem Que estão os dois jogadores Na casinha Basicamente é Mantê-los lá dentro O máximo tempo possível Para que o defuse Seja feito Atenção Não há defuse kit Isso pode fazer diferença Mas a verdade é Que estão a ficar sem balas E teve que ser o Rafa A fechar aqui a ronda Porque o spam foi tanto E atenção Porque vai ser na justa Um segundo Um segundinho ali Ou dois Para perderem a ronda Mas Acabam por sair por cima A equipa da XF Iberia Aqueles dois últimos jogadores Do Zandem Ali na casinha A dar muito trabalho Sim Ia complicando Aqui a ronda Para a equipa da XF Iberia Ainda que num 4 para 2 A equipa da Zandem Quase que conseguia Esgotar ali o tempo Apenas com aqueles dois jogadores A fazer tempo E não deixar a equipa da XF Então defusar A verdade é que Sai então a primeira ronda Para a equipa da XF Numa ronda em que Temos aqui mais Muito interessantes Repara 3 MP9 Para obviamente Farmar E dentro das possibilidades Económicas Temos também aquela Famas no Stark E depois aquela XM Que já temos visto Mesmo em nível internacional A ser jogada Principalmente neste mapa nuke Também é um mapa Que semelhante ao Inferno Tem muito Muitos close range E a equipa da XF Vai enfrentando aqui Então uma equipa do Zandem Que não trouxe o armamento Que obviamente não forçou Traz ali apenas as Deagles As P250 Que não podemos subestimar E obviamente Têm vindo a notar-se Como um grande impacto Neste jogo As pistolas a saírem Por cima Em algumas rondas A verdade é que Vai já aqui A equipa do Zandem Trabalhando aqui Para o Secret Está ali o RBR O RBR foi spotado Para já o Mariado Não Spot O RBR consegue levar O 1 consegue levar Dois Não consegue levar Dois Agora consegue Troca para o SP Consegue ainda assim Levar o Bazzi O Cache está lá Para fazer a treina Mas a vantagem já está feita 40 segundos O Stark do outro lado Consegue liberar o Louro E fecha também A ronda no Cache No Cache Que jogador Tu é? No Cache Map Sim Exatamente Mais uma vez agora aqui Segunda ronda Para a equipa da XF By round agora sim A equipa da XF Vai ter que enfrentar Uma equipa do Zandem Com o armamento desejado Trazem ali aquele full a capa Aquele spam Que também Não está full spam Obviamente Mas está muito perto disso Estou curioso para ver A abordagem da equipa da XF Com este armamento mais fraco O que é que eles vão trazer Para esta ronda E para já tenta Sair rápido o Jeip Penso que se potou O Bazzi vai apanhá-lo de costas Está feita A primeira kill Desta terceira ronda Favoravelmente A equipa da XF O Bazzi ainda conseguiu Infiltrar-se Pela conduta Mas muito bem O jogador da XF A perceber-se Dessa situação Ia conseguir eliminar O Bazzi Que tentava ganhar terreno O RBR Vai mantendo a sua posição No bombsite B O Mariado A trilhar o seu caminho Na rampa Consegue ganhar duelo Sobre o Rafa Não tem ninguém Para fazer a trade Vai trilhando Com calma Aqui a trajetória Para o bombsite B Mas está lá o RBR Consegue levar o primeiro jogador Consegue levar o terceiro jogador E pode Ixi Que bala do Cache Que tap Que tap Incrível Por parte do Cache E o Jeip A mostrar Que também sabe Dar ali uns tapezinhos Mas o RBR A jogar atrás Do silo Do B E acaba mesmo Por fazer ali Três boas kills De alguém Exatamente Para quem se está a queixar E agora Referindo ali ao chat Isto é obviamente Uma stream portuguesa De uma liga portuguesa Mas é aberto ao público E para nós O público russo Não é o mais importante Obviamente Porque nós somos portugueses Mas obviamente Que é importante Porque é um público Como muitos outros E lá fora Temos as streams Também De qualquer campeonato E obviamente Está toda a gente A stream é aberta Entendam isso Entendam também Que o Rafa Já vai de capitão Dos jogadores aqui Dos undime Triple kill para ele Sobra apenas a caixa Nesta ronda É o Stark Que elimina Quarta ronda Para a equipa da XF Sim uma ronda Muito rápida Para a equipa da XF Também foi Obviamente Uma ronda de pistolas Para a equipa dos undime Portanto Aqui optarem Por uma ronda mais Mais corrida O Slacks Mantém A sua XF Mantém ali A sua caçadeira Não é caçadeira De carros cerrados Mas Mas quase Oito mil Oito mil e seis De De dinheiro No Slacks Mas a preferência Pela caçadeira Mantém-se Vai trabalhando A equipa dos undime Tentar ganhar Alguma vantagem Aqui no fora Apontar para o Secret Para já Nenhum jogador Da XF Iberia A ter Nenhum excesso De agressividade Atenção Já se pautou Um jogador Dado a LP Na zona da garagem Acaba por fugir Algumas balas Mas o Jeip Está lá Muito bem Para dar apoio Ao seu colega De equipa Vai tentar jogar Na smoke Muito bem A equipa da XF Vai anular rapidamente Três jogadores Do Zandime É o Cache e o Bazzi Que vão tentando Virar as contas Mas o Slacks Aparece Com aquela caçadeira E o Rafa A finalizar Com três pontos De HE Sobre o Cache 5-0 A equipa do Zandime Volta a ter Uma nova Possibilidade De compra completa Mas devido Ao bónus Máximo Por perda de ronda Já são Cinco rondas Conseguimos a perder Exatamente Ainda assim A equipa do Zandime Opta por não comprar A perceber Que se calhar O melhor caminho É para trazer Apenas as pistolas E esta quantidade De cento Digamos assim De spam Ainda assim Vai trabalhando Aqui a equipa do Zandime Tentar tirar O máximo partido Destas pistolas O mesmo acontece Com esta equipa Da XF e Vera Que vai Respeitando mais uma vez Aqui os close ranges Não é Ia respeitar acima Tudo o buy Que a equipa do Zandime Terá a trazer Porque mais uma vez Como tu disseste E bem É o bónus económico A equipa da XF e Vera Está muito bem alerta disso É assim uma ronda Muito mais calma Não é A equipa do Zandime A tentar trabalhar Ali a zona da rampa Temos aqui o RBR Conseguir segurar Agora aqui este ângulo Ainda assim Não se pode dar Nenhum jogador Da equipa do Zandime Mas vai ser mesmo Uma explosão Para o lado A Se não me engano O RBR acaba por colocar Uma smoke Uma falsa smoke Que lhe dá Muita visão É o base E consegue eliminar O slacks A fazer a trade Tenta trabalhar Com estas Deagles A equipa do Zandime Da melhor forma possível Para já Já garantiram O plano da bomba E agora Tentam ganhar Estes duelos De Deagle Sai aquela flash Para o retake Por parte da equipa A vantagem numérica Mid-round Numa ronda para si A equipa da XF Iberia 5 para 4 Do outro lado do mapa Tentarem progredir Para a zona do secret Mas é o Zandime Com este spray Segurar ali o mouse 1 E levar dois Jogadores da equipa do Zandime Tenta surpreender aqui o Bades E consegue matar ali o Zandime Mas é imediatamente Tredado pelo RBR Na zona do Evan Sobra apenas o Suka No fora Vai ter que enfrentar aqui 4 jogadores da equipa da XF Vai ter muito trabalho Pela frente É um trabalho Praticamente impossível De conseguir Ainda para mais Tem a bomba Aliás Ele tem a bomba com ele Parecia-me que ele estava Dropado Mas não Tem a bomba com ele Portanto A partir daí Tem mais margem De manobra Mas Muito bem Aqui a equipa da XF Iberia Não facilitar Atira Pede uma flash O slacks E pica com certeza Para garantir aquela kill Sai uma famas Para o RBR Eventualmente Foi ali um Foi um erro de compra Exatamente Ele vai perceber Se imediatamente Trocar então Uma arma Por uma melhor Não tem porque não o fazer Repara na economia Da equipa da XF Iberia É apenas estúpido Se ele trouxesse aquela famas Do outro lado A equipa da Zandime Vai comprar Vai comprar Traz ali aquela AWP No louro Louro que tem-se vindo A destacar como Um muito bom óper Nesta equipa da Zandime Tem vindo a conseguir Entres A segurar bomba sites Abrir mesmo bomba sites Para a sua equipa Ia ser um dos jogadores A terem em conta Nesta segunda divisão Ainda assim vai trabalhando Mais uma vez Pela zona do fora A equipa da Zandime Mais uma vez Tentando forçar aquela entrada Ali na zona do secret Sobe aqui o louro Acima do vermelho Mas a ter aqui Um pouco de descuidado Não é? A não se cuidar Perfeitamente aqui o Stark A ter a vantagem E eliminar ali o louro Agora tentava aqui o Stark A cometer um erro Também grave A passar ali pela smoke Em situação de vantagem numérica E a dar A igualdade numérica Para a equipa da Zandime Situação de 4 para 4 4 para 3 Assim que eu falo O Jaype aqui nas ventas A ter um trabalho incrível O Jaype tem vindo a ser Um dos jogadores mais contentes Desta equipa Mantém-se É agora sim eliminado Pelo Mariado Situação de 3 para 3 Vai a equipa da Zandime Progredir para este bomba site O melhor que consegue Sim, mas eu não gostei muito Desta jogada do Jaype Ok Tenta sacar alguma informação A verdade é que consegue Porque Apesar de morrer Dá a informação À sua equipa Que os jogadores Estavam Mais inclinados Para o bomba site B A verdade é que Vai mantendo A posição Ou as posições De jogadores CTs Mas o Cache Acaba por Recolher muita informação E os lagos Apanham o jogador de costas O Cache terá Certamente Muito trabalho O RBR Ainda a fazer a rotação Apenas a perceber-se agora De que a bomba Tinha rodado Para o bomba site A E é muito importante Este duel aqui do Cache Se ele consegue ganhar Consegue E agora com dois jogadores A sair pelo Evan Acaba por ter a vida Mais Ui Aquela smoke Ficou muito mal colocadinha O Rafa Pode ser fatal Já torceu o tornozelo Já torceu o tornozelo O Rafa Muito bem O RBR A segurar O primeiro jogador Acaba por ser o Rafa A segurar a mira E a garantir mais uma ronda Para as 6 em fevereiro Trabalharam bem Apesar de terem falhado Aquela smoke Sim, podia ser fatal Ali aquela falha Da smoke Podia ter aproveitado melhor O jogador do Zandime A verdade é que isso não acontece O Rafa também ainda assim Estava atento E conseguiu largar o defuso A tempo para eliminar O jogador restante Da equipa do Zandime Oitava ronda Para a equipa da XF Um resultado para já Muito pesado Dado que a XF Já venceu a ALF E até agora Tem sido pela margem máxima Não é 8-0 A equipa do Zandime Tem muito que trabalhar Ainda assim O NUK é um mapa que É mais forte A semelhança do inferno Não tão forte quanto antes Na minha opinião No Cityside Mas continua a ser um mapa Muito Citybased E lá está A equipa do Zandime A terrorista Tem então a trefa Um pouco mais dificultada Digamos assim A equipa da XF está a pôr Boas performances No CT Mas obviamente No Alftime Vamos ver a equipa do Zandime A defender Mas para já Um resultado Muito desnivelado A equipa da XF Iberia A ter Resposta Para Todos os duelos E todas as Rotações Por parte da equipa do Zandime E a verdade é que Já leva aqui Muita vantagem A equipa CT Para o Zandime Em mais uma ronda De compra completa Mais uma vez Devido ao bónus Económico De perda de ronda Já são oito Consecutivas a perder O Zandime O Zandime Acabam por receber Constantemente 3.400 dólares Por cada ronda Consecutiva Que perdem Agora É o louro Que finalmente Tem a entry Para a equipa do Zandime Mas já vimos A equipa da XF A responder bastante bem Olha o Slar Consegue levar Primeiro Consegue levar Segundo Com o apoio Do seu colega de equipa Também o RMS Relevar mais um jogador E o Crossfire Está bem montado Por parte da XF Agora sim Conseguem Ainda assim Garantir ali Mais uma kill Mas o louro Fica sozinho Contra dois jogadores Da equipa da XF Agora é uma questão De não se mostrarem E não dar possibilidade Ao jogador terrorista De ter dois duelos Um contra um Individualmente E Lá está Acaba por ser o Stark A fechar a ronda Mas Tinha pouquíssimo tempo O jogador do Zandime Para fazer a rotação Para o bom site O verde Sim A trabalhar bem Acima de tudo Mais uma vez A equipa da XF A não forçar Aqueles 1v1s necessários Depois quando o jogador Da equipa do Zandime Consegue eliminar um Já está de costas Para o Stark E é imediatamente E é imediatamente treinado Nona ronda a sair Double up setup Nas mãos do Rafa E do Stark Vai ser muito complicado A equipa do Zandime Está com muitas dificuldades E se até agora estava Agora com este double up setup Vai continuar Muito complicado para ele Já cai aqui o base Para este spray do Jaip Situação de 5 para 4 Já favorável A equipa da XFB E é 1 minuto e 30 de ronda A equipa do Zandime Está muito descoordenada Está muito complicado Atacar Está muito complicado De forçar quer o B Quer o bombsite do A A esta equipa da XF E a única opção Que a equipa do Zandime Tem encontrado até agora É mesmo este ataque por fora Repara que eles Tentam sempre forçar A entrada pelo Secret Sempre a entrada por fora Com esta parede de smokes Têm conseguido chegar Ao Secret Que a B Mas depois Apagam sempre aqui Um jogador E é isso que acontece Stark já elimina 1, 2 Vai deitando E tombando aqui Os jogadores da equipa do Zandime Sobram apenas aqui O Kashi e o Suka Kashi já conseguiu reaver Aqui a estado da OP Mas vai imediatamente Querer aqui para o Jaip Sobra apenas então o Suka Contra 4 jogadores Bem armados da equipa da XF E era muito complicado O último jogador do Zandime Fazer alguma coisa Perderam praticamente Todos os duelos A verdade é que Esta ronda Não Era uma ronda de pistolas Curiosamente Penso que foi Ronda de pistolas Certo? Sim, sim Era um eco Digamos assim De parte da equipa do Zandime Para agora voltarem a comprar O Louro Tem tido É a terceira ronda Se não me engano Que vemos o Louro Pegar a AWP Mas a verdade é que Não tem tido Grande impacto Com esta AWP Não Não consegue Arranjar as piques Não consegue Colocar-se da melhor forma E ganhar Vantagem Com a sua AWP E a partir desse momento Quando tens uma arma Estão dispendiosa A não ter impacto Acaba por ser também complicado Não só gerir a economia Que a equipa do Zandime Tem feito De forma relativamente tranquila Mas Lá está As rondas não entram Acaba por ser muito mais complicado Mariado A entrar bem Consegue eliminar o Jeip Agora consegue também Limpar O telhado da casinha Limpar também O slacks Tem sido Uma posição Preferencial Por parte Da equipa E agora não sei Até que ponto É que spotou Acaba por não spotar É o RMR Que consegue eliminar o Louro Vai trabalhar Da equipa da XF Muito bem o RMR Dá lá o cacho Para fazer a trade Mas o Stark Novamente com a vantagem O suca sozinho Contra dois jogadores Atenção aqui ao Rafa Já passou aquela malotópolo E aquela semouca Vai ficar outra vez mal colocada É a segunda vez É a segunda vez Que fica mal colocada Tenta fazer alguns repiques Passa o prefire Troca para a CZ Não tem hipótese Vai tentar fazer defuse Atenção Porque o suca Pode não estar à espera E eu não sei Até que ponto É que o Rafa Tinha conseguido Segurar aquele defuse É verdade que o suca Fecha melhor aqui a Ronda É mais complicado Aquela semouca Se calhar agora Foi fatal Numa primeira vez A não ter muito impacto E o Rafa E o seu time A conseguirem segurar a Ronda Desta vez não foi possível E o suca A fechar melhor Aqui a Ronda Esta que foi a primeira Ronda Relembro que vamos Na décima segunda ronda Deste jogo E é a primeira Que a equipa dos Andime Consegue trazer Para o seu lado Vão aqui conseguir Comprar agora desta vez Vai trazer ali A WP do Louro Mas já cai o mareado Para esta AWP do Rafa A trabalhar muito bem Aqui no fora Com esta AWP A ter muito impacto Para a sua equipa Aliás todos os jogadores Da XF À semelhança do que aconteceu Com o jogo de Jogoroa Pois todos os jogadores Da XF estão on point Todos os jogadores Da XF estão a trabalhar Muito bem as suas posições E pronto Quero que a equipa Dos Andime Attack Vai ter sempre Um shutdown completo E uma parede autêntica A enfrentar É verdade Todos os jogadores A contribuir 13 kills para a Jpe 14 para a RBR 10 para o Stark E depois temos o Rafa E o Slacks Com 9 kills cada um Já tem a entre E mais uma vez A equipa da XF Iberia Nesta décima segunda ronda A equipa do Zandime Vai tentando trabalhar Com menos um homem Dois jogadores No fora O Louro Tenta encontrar As piques Que não tem conseguido De AWP Tentam fazer novamente Esta parede de smokes Para o Secret E a verdade É que o Rafa Consegue encontrar Ali mais um jogador E lá está Não há nada a dizer A equipa da XF Está a guardar melhor Os ângulos Tem mais noção Do próprio mapa Parece-me a mim Desculpa se estiver errado Mas parece-me Que tenho o mapa Melhor treinado Acaba por ser impossível Justificar De uma maneira complexa O que se torna simples A equipa da XF Está a ser melhor no jogo E está a sair por cima Do que a equipa do Zandime Acho que acaba muito Por passar por aí Apenas e só por aí A equipa da XF Está mesmo com os jogadores A sair por cima Repara que O Slacks agora aqui A falhar um pouco Não apanha ali Os jogadores de lado Apenas elimina um Mas lá está Sobra apenas um jogador Vai cair agora aqui Pelo RBR Nas ventes Décima primeira ronda Dez rondas de diferença Entre estas duas equipas Vai ter um trabalho Muito complicado A equipa do Zandime Quando trocar de lado E obviamente Que não foi intencional Mas quase que funciona Como Como Para quem dizer Como forma De dar aquele ar de reseta A equipa do Zandime Porque eles ganham uma ronda E logo a seguir perdem A XF Ibeiro perde Perdem também O bónus máximo O bónus económico máximo De perda de ronda Portanto Mais uma ronda de pistolas Será a partida A décima segunda Para a equipa Ronda 12-1 Resultado Muito penoso Para a equipa do Zandime Eu que não tive o prazer Que se precaver Vai a equipa do Zandime Avançando ali na zona do fora Vai larcando aqui O Bates Conseguiu eliminar ali o RBR O Mariado também A conseguir agora sim Partir aqui a defesa Da XF Mas o Slacks Muito bem A segurar a equipa do Zandime A entrada Com aquela Já vai o terceiro jogador Cair E agora sobra mais uma vez Apenas o Loro Contra dois jogadores da XF De notar que O Slacks está aqui Apenas a oito de vida E vai ter que trabalhar Principalmente aqui o Rafa O Loro a jogar muito bem Não é a cair aqui Para a zona das ventas Já tem o bombe site B controlado Vai sair aqui Obviamente o bombe plant Um para dois E não sei até que ponto É que esta situação Não acaba por ser um pouco Favorável ao Loro Repara que ele tem uma SMG Mas a equipa da XF Ibeiro Tem uma OG Num jogador que está a oito de vida E uma AWP Num jogador que já caiu Por isso agora um para um O Loro a trabalhar muito bem Este fim de ronda Sim E tem todas as possibilidades Para garantir esta ronda Atenção Porque o Slacks Era este mesmo que ia acontecer O Loro muito bem A perceber-se Que aquela SMG Tinha sido enviada E mal ele ouve Aquela SMG A bater no chão Abra a porta E elimina o jogador Da XF Ibeiro 12-2 Conseguem Mais uma ronda A equipa dos Andai Mas Lá está A entrada para a última ronda Da primeira metade Também depende muito Como a equipa da XF Ibeiro É encarar O seu lado terrorista Não é E obviamente Vice-versa Atenção A jogada rápida Tenta passar Para as condutas O Bazzi consegue Mas agora Imediatamente A virar as costas E à espera Do drop Do jogador CT Atenção Porque o RBR Tinha Autosniper Mas não consegue Tirar a partida Dela Cola logo Bala O jogador Louro E está feita Então A tomada de assalto Ao bombosite Inferior Sim E por uma das primeiras Vezes Se calhar neste jogo A equipa dos Andai Mas sair à frente Em termos numéricos E em termos de controle Do mapa Já sai então O controle do bombosite Mas o Rafa muito bem Acertar o timing A impedir o bom de planta É imediatamente treinado No entanto Pelo Mariado Situação de 3 para 2 2 para 2 Agora mais uma vez O Slacks A pôr aquela Oga Em trabalho Dá trabalho A equipa dos Andai Vai ter que trabalhar Muito agora o Mariado Com esta AWP Vai segurar-me das zonas Das rampas Para o seu colega Dá aqui um bom cover Ilumina o Slacks E cabe tudo agora Ao Stark Com esta AWP Um kit Duas flashs Uma Molotov E uma Smoke Não é? Oi! Eu estava mesmo a dizer Vou salingar E ele ligou mesmo Acaba por ser O Stark Foi aqui o bónus Este foi bónus Este foi bónus Isto é uma ronda inacreditável Uma das primeiras rondas Que a equipa dos Andai Está realmente à frente E consegue realmente Conquistar o bombosite De uma forma digamos que fácil É descambar completamente a ronda E os dois jogadores Depois no fim A irem-se alinhar E a darem a ronda Assim ao Stark E o Stark Acaba por ser Acaba por ser esta ronda Que coloca o Stark Com 17kg Que ele estava empatado A 15 com o RBR Passa para a frente Com um tiro Com um tiro Isto é um tiro Que vale por dois Mas a verdade é que Garante mais uma ronda E se Se um 12-3 Já era difícil Para os Andai Um 13-2 O pessoal pode dizer Ah pá é só uma ronda Pois é Mas uma ronda Faz a diferença toda Ainda para mais De um resultado Tão desnibulado Pode realmente Pesar muito 13-2 Quando entramos Para a segunda metade A XF Ibeira Lideira De forma confortável Ronda de pistola Rapidamente A tentar ganhar A rampa Já abriu O Rafa A saltar Muito bem Com o seu colega De equipa A trair Ambas Todas as miras Dali Dos jogadores Do Zandai Atenção Porque consegue O Stark levar A primeira jogadora Já viu a sombra Do Louro Muito bem O Louro consegue Ainda assim Levar o jogador Olha o Bazzi E o Cax Conseguem Devolver Algumas kills Para a equipa Do Zandai Atenção O Jeip Já fez barulho O Bazzi Reage Num momento exato E consegue Levar mais um jogador E o Slacks Que tem a bomba Diz Ok Vocês estão Com dois em cima Eu se calhar Vou para o Bom site To ver Onde estão Estou mais tranquilo E eventualmente Consigo pelo menos O planto da bomba O planto da bomba Está garantido E tu estavas a falar Numa ruanda Que podia ser A diferença E esta ruanda É uma das ruandas Que realmente faz a diferença A equipa da XF Ganha esta pista Ela é quase certa Que conseguem fechar o jogo A equipa do Zandai Pode ter aqui Uma palavra a dizer ainda Vai trabalhando aqui O Slacks Vai se escondendo Vai jogando acima de tudo Com muita calma E dando aqui o bailo Tentando dar o bailo A equipa do Zandai Consegue levar ali O primeiro jogador Vai tentar naifar O segundo jogador Aqui no meio da smoke Vão trabalhando E agora E agora Ninguém queria sair da smoke E acaba por ser o Bazzi Que vai garantir A ronda para o Zandai Mas a verdade é que o Slacks Ficam a cortar Fatias de vento E o jogador do Zandai A garantir a ronda Então Entra da melhor forma A equipa Que agora Joga a CT O Zandai Garantem a ronda de pistola Em hipótese De fazer aqui Para já Um mini comeback Sim Esta ronda de pistola A dar então Aquele suspiro E aquele alívio A equipa do Zandai Pelo menos para já A verdade é que A equipa da XF Traz ali As típicas Cinco digas Para pôr então A equipa do Zandai Cai também aqui O Jaip A scout do Loro Não é O Loro a trabalhar bem A scout A não precisar De ter uma 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 rifle A scout Chega Perfeitamente Chega também Perfeitamente Esta dígula do Slacks A levar aqui Dois jogadores Da equipa do Zandai A dar aqui a vantagem Para a sua equipa Pelo menos para já Não sei até que ponto É que o Slacks Vai tentar arrancar A mais uma E atenção Aqui esta jogada Do Cache Consegue levar Dois jogadores E muda Por completo A figura da ronda Acabam por Ser surpreendidos Os dois jogadores No Secret A dar que Acaba também Por ter um mau timing O Mariado Garante a ronda Mas aquelas duas balas Do Slacks Certamente A causar Alguns calafrios Aos jogadores Do Zandai Aquelas duas balas A longa distância Longuíssima distância A assustar É Quanto muito A colocá-los em alerta Não é Levar assim Perder assim Dois jogadores De um momento para o outro Contra Contra pistolas Assusta sempre Tens sempre aquela Aquela voz Na tua cabeça Dizer E pá 13-4 Não me digas Que vamos perder Uma ronda Contra pistolas Deixa-te sempre Ligeiramente alterado Olha o RBR Consegue levar o caixa Está lá o Slack Para fazer o treino Muito bem o Rafa A garantir mais uma O Bazzi tenta Ainda assim Do Zandai Mais um ec Volta aqui As 10 rondas De diferença E a equipa da XF Vai ter a tarefa Muito facilitada Aqui Vai sair aqui Já esta smoke Do Stark Para o fora Juntamente com mais uma Smoke do seu teammate Vão abusar Desta zona de fora Mais uma vez O long range Mais uma vez A zona onde se sentem Mais confortáveis Mais confortáveis Peço desculpa E aí está Vão progredindo Agora mais calma Alertas Que poderia haver Um jogador do Zandai Ali na zona do Secret A jogar mais close range Para eliminar Então estes jogadores Da XF Iberia Não é isso que acontece Mas ainda assim Eles a progredir Com muito cuidado Não é? Sim A não achar A equipa da XF Iberia Contra pistolas Repara Todos os jogadores Muito juntinhos Preparados para Jogar nas trades Caso seja necessário E a verdade é que Vão ganhando Controlo Do mapa Letamente Sempre em NN Sem fazer nenhum tipo De barulho Não dar nenhuma indicação Agora obviamente Que vão ter que Fazer barulho Relax E A avançar Pelas condutas Basicamente Repara A equipa da XF Iberia Tem praticamente Todos os ângulos Todo o mapa Controlado Portanto Entrada para o Secret Rampas Acaba por Ser Aqui Ui O que é que foi aquilo? É um golo ali Do Rafa Convidou o Suca Para ir jogar futebol O Suca foi ao Baliza Sofreu ali o golo Não é? E agora lá está Ronda muito facilitada Para a equipa da XF Eu acho que o Suca Cabeciou mas foi aquela Cabeciou mas foi aquela Granada Ele viu a granada A vir e disse Vamos dar aqui uma cabeçada E acaba por arrebentar Mesmo na cabeça dele Vai Finalizando Esta ronda Facilmente A equipa da XF Contra Uma equipa De pistolas Contra jogadores De pistolas A equipa do Zanaima Não ter dinheiro Para comprar Na última ronda Quando entramos Em Map Point Para a equipa da XF 15-4 É muita fruta Para a equipa do Zanaima Ainda é possível Só acaba Quando Se chega Às 16 rodas Portanto a partir do momento Em que tens Tempo para jogar na ronda Há que dar tudo por tudo Embora O buy Da equipa do Zanaima Seja muito limitado No sentido Em que tens 3 SMGs Portanto Sim O mapa O mapa não é o pior Para jogar da SMG Exatamente A equipa do XF Tem estado muito Muito forte Para já Vai trabalhando A equipa do Zanaima Já conseguiu A entry Sobre o RBR O JEP Vai encontrar O Cacho O Cacho Muito bem A recolher informação A não abusar Da sorte O Slacks Acaba por eliminar O base E fica no sentido 4x4 Atenção ao Mariano Acaba por eliminar O Slacks O Stark Está lá Para dar a trade Mantém a igualdade numérica A equipa da XF Iberia E o plano Está feito O JEP Conseguiu também Eliminar o Lodo E portanto Situação mais do que favorável Para a equipa da XF Iberia Fechar já Por 16x4 Ainda assim O Suka consegue Eliminar O Rafa O Rafa Stark Muito bem A saber do posicionamento Dos dois jogadores Atenção Acaba por Ficar aqui Uma situação Um para um E o JEP Com a bomba plantada E ainda para mais Para ele Porque o planto foi Obviamente Intencional Para o fora dentro Só tem é que jogar Com calma E acaba por Sacar ali O tiro do Suka E está feito Já desistiu Acaba por estar feito Então Aqui a vitória 16x4 Para a equipa Da XF Iberia O mapa tranquilo Sim Completamente tranquilo E mais uma vez A refletir Aquilo que tínhamos Vindo a dizer É claramente A equipa que está Mais à frente É claramente A equipa que está A sair por cima Destas equipas Todas da segunda divisão E obviamente Este mapa A refletir isso 16x4 Um mapa Muito bem jogado Acima de tudo Lá está Se calhar aqui O fator de terem Começado a Cityside A favorecer a equipa Da XF Iberia Mas ainda assim Um trabalho muito bom Por outro lado Temos uma equipa Do Zandheim Que tem vindo a mostrar Uns resultados Interessantes E umas performances Interessantes Mas ainda assim Não tem chegado Não tem sido suficiente Para se libertarem Aqui deste último lugar Somam então Mais uma derrota Faça aqui A equipa da XF Iberia Que já leva então 9 vitórias E apenas uma derrota Nesta segunda divisão Sim E com isto Fazemos uma breve pausa Para retomarmos então O último jogo Entre Primfor E Eishield Obrigado a todos Pela presença O chat está animado É sempre bom Eu já vou participar Para o chat também Vou já mandar aí Muitas respostas E até já Até já Tchau 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 Tchau